Copa Rio Sul de Futsal, depois de Piraí e Três Rios garantirem vaga na semifinal no sábado, mas duas cidades se classificaram ontem. Uma delas foi Rio Claro, que venceu Paulo de Fronten no tempo normal no ginásio Batatão e avançou com um empate na prorrogação. Domingo de sol e casa cheia para apoiar o time. Sem dúvida, a gente vem para apoiar o time. O nosso time de Rio Claro é um time que já tem tradição, tem grandes jogadores e com muito potencial. Se Deus quiser esse ano aí, vamos tentar chegar mais uma final. Estou aqui torcendo. Depois de uma derrota no jogo de ida, Rio Claro de verde e amarelo precisava mirar o gol mais do que nunca para se classificar. E já no início da partida, arriscou o chute inúmeras vezes, mas o goleiro de Paulo de Fronten não facilitou. Aos 10 minutos do primeiro tempo, no entanto, não teve jeito. Iago balançou a rede e abriu o placar. Paulo de Fronten até tentou avançar, mas sem muito espaço para criar, permaneceu quase que o tempo todo na defesa. O segundo tempo começou mais movimentado. Já no início, pênalti marcado e muito bem cobrado. Gol do camisa 10, Rodrigo Alberto. 2 a 0, Rio Claro. Depois disso, foi um atrás do outro. Rodrigo Alberto fez mais um e Gabriel aproveitou o combo. Contra-ataque e gol vazio e também deixou dele. A torcida foi a loucura. 4 a 0, estava pouco. Mais uma vez com o gol adversário abandonado, Marlon Adriano recebeu a bola de presente do goleiro e marcou o quinto. Fim de jogo, ou quase, ainda tinha a prorrogação, que começou equilibrada, mas terminou sem nenhum gol. Com o fim do tempo extra e a alegria da torcida, vocês já sabem qual é o resultado. O empate na prorrogação dava a vitória ao time de Rio Claro, que está classificado para a semifinal. O quarto final sempre é difícil, chega os melhores, mas a gente está muito certo do que a gente quer. Desde janeiro, a gente está treinando, trabalhando forte. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, muito duro. Gol atrás de gol, a gente conseguiu construir o placar, arrastamos para a prorrogação e conseguimos segurar o 0 a 0, que era vantagem nossa. Já vinha confiante, porque a gente fez uma boa partida no jogo de ida. Foi três gols que a gente tomou lá de acidente, não tirar o mérito da equipe deles, qualificada. Mas a gente se reparou forte, sabia que a nossa quadra, a torcida a favor, seria um ponto fundamental para a gente conquistar nessa classificação para a semifinal. Um jogo normal, tivemos chance de até ganhar, mas a vitória não veio, levamos para a prorrogação. Tivemos duas chances claras de fazer gol, mas infelizmente já estava escrito. O papai do céu falou que não seria a gente e vamos tentando o que vem de novo.